Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe puríssima, rogai por nós. Mãe castíssima, rogai por nós. Mãe imaculada, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós, Virgem benita, rogai por nós, Virgem fiel, rogai por nós. Espelho da justiça, rogai por nós, Chede da sabedoria, rogai por nós, Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós, Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso ensina e devoção, rogai por nós. Mosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Corre de Marlin, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. E poncho dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos afetos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós Rainha dos anjos, rogai por nós Rainha dos patriarcas, rogai por nós Rainha dos profetas, rogai por nós Rainha dos apóstolos, rogai por nós Rainha dos patriarcas, rogai por nós Rainha dos confessores, rogai por nós Rainha das virgens, rogai por nós Rainha de todos os santos, rogai por nós Rainha concebida sem pecado, rogai por nós Rainha azul do céu, rogai por nós Rainha dos santos, rogai por nós Rainha dos santos, rogai por nós Rainha da paz, rogai por nós Nossa Padroeira, rogai por nós Nossa Padroeira, rogai por nós Rainha dos santos, 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 rogai por nós Amém.